Vem de lá adiante Vem de lá adiante Vem o sol adiante Vem o sol adiante Fé no Deus semelhante Fé no Deus semelhante Já não fosse o bastante Já não fosse o bastante A desgraça não enfoque pra trás em DP Um Jesus portão da Glock não vai nos salvar Se mulher fizer aborto vão mandar prender E aquele que mata indígena condecorar Cria gado, conta soja, bota pra vender E o que resta da floresta querem derrubar E se a propriedade vale mais que a vida Se engana quem confida que isso vai mudar Vem de lá adiante Vem de lá adiante Vem o sol adiante Vem o sol adiante Fé no Deus semelhante Fé no Deus semelhante Já não fosse o bastante Já não fosse o bastante Veja que no mundo inteiro chorando tem muito nome A barriga encontra fome, morre e mata por dinheiro A cidade é formigueiro, ser humano atoitado Bota a culpa no estado Trabalhar é sua sina O sangue, o suor e a rima Tudo pra virar mercado Quero com respeito, vero, poder sim falar de tudo E é por isso que saúdo o sentimento que é sincero Se o inverno for severo, se o verão for ressecado Põe a tristeza de lado, tira a gala do fundo E ao transformar o mundo, dá de significado Vem de lá adiante Vem de lá adiante Vem o sol adiante Vem o sol adiante Fé no Deus semelhante Já não fosse o bastante Vem de lá adiante Vem de lá adiante Vem o sol adiante Vem o sol adiante Fé no Deus semelhante Fé no Deus semelhante Já não fosse o bastante Já não fosse o bastante Vem o sol adiante Legenda Adriana Zanotto